Peixe na rede toda, ó, vai embora. Olha lá, vai, 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 rede, peixe. Olha aí. Daí, garoto. Tá mal vivo aí pra turma aí. Olha aí, chapou a redinha, ó. Olha o tamanho dessa tainha aqui. Pessoal, isso que passou muito peixe por fora da rede, hein. A malha era grande. Agora a gente só vai saber aí a pesagem depois que eles retirarem tudo, pesarem. Aí a gente vai divulgar aí a quantidade aí da... É, algumas toneladas. Veio até uma camiseta na rede. É peixe, hein. Vamos torcer que as embarcações hoje também peguem aí pra todo mundo sair contente. E aí? E é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui e logo mais a gente volta aí